Ao que tudo indica, parece que o jogo virou, né? Parece que eu sou um estagiário agora. Tem que estar varrendo a quadra para o Vini andar. Rapaziada, Skate Feed, definitivamente agora eu estou paralisado, não posso mais andar de skate. Fisioterapeuta mandou parar definitivamente para estar bom para poder andar na semana que vem, que é Go Skateboarding Day, dia 21 de junho, dia mundial do skate. Onde é celebrado aquilo que a gente faz todo dia com muito amor e carinho. Sempre rola os eventos, dá uma olhada aí na sua cidade, se vai rolar algum evento. Tem os portais que comunicam também onde vai rolar a cada dia. Como cai no meio da semana, provavelmente vai ser no dia 23. Dia 24 aqui em Porto Alegre vai rolar o Pick Trick da Matriz, que é meio que também comemoração essa semana do dia do skate. Lá no shopping, Vini, Praia de Belas. Mas cara, por isso que eu gosto de ter profissionais dedicados, qualificados e que sabem de tudo o que está acontecendo no meio do skate. É isso, fica de olho. Nosso Go Skateboarding Day vai ser diferente também esse ano. Fica de olho, só digo isso, fica de olho. Cara, você é muito bom mandando flip, hein? Tem um vídeo lá no canal sobre skate? 10 dicas de como mandar flip com o Lua de Oliveira. Vai lá e confere. Parado, já não posso andar de skate. 8 graus em Porto Alegre. Nesse frio você vai andar de skate, tomar canela na canela, já é... Ah, desânimo, já não dá nem pra andar de skate. Rapaziada, eu comecei o Skate Feed falando pra vocês de vídeos, né? Falando dessa vídeo, a parte do Zion Ride que saiu na Thrasher pela Rio Skateboard, marca de shape, que eu atrocina ele. Muito naipe, muito pesado, o Gap corre em mão. Tipo, ele dá... Olha essa daqui, olha esse big spin de front. Ele dá tipo um chuvão e aí quando cola ele vira e já cai, volta... Já dá até uma rasgada depois. Muito naipe. Tem uma palavra muito da hora nesse vídeo. Vai lá e confere, tá na Thrasher Zion Ride pela Rio. Thrasher! Saudades. Rapaziada, saiu no canal da Primitive Skateboards essa semana. Primitive Never, o último vídeo da Primitive, muito naipe. Mas antes de falar do vídeo, vou falar dessa postagem aqui, ó, deixa eu abrir. Que eles fizeram no Instagram, tanto a Primitive, quanto o Shane O'Neill, quanto o Paul Rodrigues, da saída do Shane O'Neill da Primitive Skateboards. Lembra quando o Shane O'Neill andava com aquele skate que era um ponto de interrogação? Era só um ponto de interrogação no meio, pra saber qual marca ele iria? Enfim, ele tava fazendo a marca dele nessa época e o Paul Rodrigues convidou ele pra fazer parte da Primitive como sócio, pra unir forças e ter juntos mais forças numa marca, ao invés de cada um ter uma marca. Acredito que o Shane O'Neill esteja meio descontente com as atitudes, sei lá, do Paul Rodrigues como sócio dele, enfim. E ele acabou postando ali que ele saiu da Primitive e já deixou bem claro ali no post dele que vai começar uma marca nova, vai colocar os amigos dele, enfim. E falando do Primitive Never, o vídeo que saiu essa semana, muito naipe, muito naipe mesmo. É meia hora de vídeo mais ou menos, o Dudu abre o vídeo assim ó, de uma forma impecável, o Dudu tá andando demais mesmo. A parte do treino também é muito pesada, que eu achei que era a parte que fechava, mas depois que teoricamente termina o vídeo, mostra umas imagens antiga do Paul Rodrigues. E aí, sei lá, tem, sei lá, um minuto de manobra dele. Paul Rodrigues é o boss, não adianta, o cara é muito boss. Ele dá um street flip tail assim ó, correndo tudo como se não fosse nada. Muito boss mesmo, street flip blunt front, assim, pesado. Paul Rodrigues é tipo, pra mim o melhor skatista de todos os tempos. O cara é lenda, 10 tênis na Nike, não existe, acho que não vai existir ninguém que nem ele. O que é isso cara, o cara deu uma batalha. Ai, Paul Rodrigues! Que vontade, hein? Que feiura. A gente vai te deixar repetir o half cap flip. O público tá comentando aqui que não gostou. Aê, aê, moleque! Soltamos um vídeo essa semana chamado 10 dicas de como... Soltamos um vídeo essa semana chamado 10 dicas de como mandar flip com o Luan de Oliveira. Um vídeo que já foi uma ideia desde quando a gente surgiu com esse quadro. E eu vou ler os comentários aqui que tá bem engraçado, na verdade. Wesley Souza mandou assim ó, até que enfim um tutorial do mito. Eu devia filtrar esses comentários aí. O flip mais bonito e perfeito do Brasa é seu, Luan. Bom surpresa. Mais dicas com o Luan Oliveira, 126 likes no comentário do Lucas Moreira. Ensina aquele frontside flip que só tu sabe, Luanzinho, três corações, mandou o Victor Oliveira. O Caio no chão, com o Y no caso. 10 dicas de como mandar 360 flip no pezinho como o Luan de Oliveira. Aquele assim ó, ou assim, ou assim, sei lá. Acho que é aquele que o Luan cai com o pé e depois com o outro. Pode ser? E aí Luan, pode ser? Não. O público quer ver o clique do pezinho, pezinho, pezinho. Daquele jeito. Rapaziada, lembra quando eu falei aqui do Flanantes, o vídeo do Murilo Romão que ele faz lá pro São Paulo, com os amigos dele? E uma galera a mais. Ele soltou o último vídeo no canal dele no YouTube chamado Murilo Romão. O Deambulações, pro último vídeo que ele fez, tem uma galera que aparece nesse vídeo, vídeo muito naipe. Murilo que tá tipo produzindo vídeo colado um atrás do outro. O Flanantes saiu não faz muito tempo e agora já saiu esse último vídeo. A edição é muito da hora, os efeitos também é muito da hora. E é skate de verdade. Então vai lá no canal Murilo Romão no YouTube e confere Deambulações. Uou, Vinicius! É isso rapaziada, como eu falei pra vocês, estou parado totalmente. Por isso que vocês viram o estagiário hoje dando umas malabrinhas aí que eu tava atendido pra ele. Só pra não ser só vídeos aqui falando. Que a gente gosta de andar de skate sempre, né? Apesar de estar machucado. Mas enfim, quero estar de volta no dia 21 e a gente vai estar fazendo um vídeo da hora de Go Skateboarding Day. Então é isso rapaziada, se inscrevam no canal Subskate, ativem as notificações, deixem seus comentários. Em breve dêem as dicas de mais alguma coisa. Porque eu vi que vocês gostaram. Valeu, beijos, falou, até a próxima. Bom, rola até. Ai, caralho, trecou um negócio. Trecou um negócio menor que eu fui largar. Tchau, tchau, tchau.